Galera, hoje estou trazendo para vocês BNG Drive, mano, aquele jogo que a gente estava fazendo aqui, a gente fez alguns ladeiras, fez subindo aí, tentando fugir da enchente, fez alguns destruindo carros, mano, vamos lá, se vocês gostarem aí, deixa aquele likezão para fortalecer, para a gente sempre estar trazendo aí, e hoje o tema é carros rebaixados sem mola, mano, você vai tentar descer aqui a serra sem freio, ver onde é que esses carros vão parar, qual carro vai parar mais longe, todos os carros eu tirei as molas, mano, então o Ninho, se liga só no o Ninho, mano, pregadaço, mano, socado no chão, sem mola, deve estar quicando mais do que tudo, tem o golzinho também aqui, ó, rebaixadão também o golzinho, Saverovics, rebaixadas, asas, 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 tem uma BMzona velha aqui, que eu achei meio que no lixão aqui, ó, ó, se liga nela como é que ela está, toda socada, a roda dela é maravilhosa, mano, a roda salva, a roda mais cara que é o carro, e de quebra, colocamos um Supra aqui, socado no chão também, sem mola, mano, vamos ver qual desses carros aqui que vai chegar o mais longe possível aqui no DC, na serra sem freio do BNG Drive, mano, vamos ver aqui então, vamos começar com o Ninho, mano, cadê, deixa eu ver aqui a câmera, como é que eu mudo de câmera, é o TAB, né, aí, ó, ó, vamos ligar o Uno, opa, calma, liga, liga o Ninho, oxi, agora vai, vai, opa, peraí, eu esqueci também que eu ligo o carro, velho, aí, ó, ó o Oninho, que cano, olha ele que cano, ó, 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 tá vendo, tá quicando mais que tudo, vamos ver então, vamos desligar ele aqui, beleza, desligar ele, carro desligar, nossa, e vamos descer a serra aqui, velho, peraí que eu esqueci como é que passa a marcha, velho, aí, acho que, acho que aqui, ó, desliga ele agora, tira o freio de mão e desceu, mano, nossa senhora, ele tá engatado a primeira ali, mano, mas é porque, deixa eu ver se eu, ah, tá, aqui, ó, pronto, coloquei o Ninho, vambora, o Ninho, mano, eu não sei, olha isso, velho, vai quicar mais que tudo, vai quicando, mas tá bonitinho, né, velho, rebaixadão, ó, rastando tudo, velho, caraca, mano, que saudade desse jogo, galera, se vocês curtiram, eu vou trazer mais esse jogo aqui, tá, velho, mais modos de negócio, velho, olha aí, velho, esqueci como é que é a câmera lenta, ah, tá, câmera lenta, olha aí, olha aí, é quicando, ó, 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 olha, nossa, não tem, ele tem suspensão, só não tem mola, galera, olha, ó, nossa, mano, vai dar ruim isso aqui, velho, vambora, vamos descer, aí, 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 já tá quicando tudo, mano, olha, isso aqui é, eu lembro na época quando eu tirei carteira, mano, 18 anos que eu tinha, quando eu tirei carteira, os caras rebaixavam os carros, mas eles rebaixavam os carros, era, como é que fala, eles arrancavam as molas dos carros, cortavam as molas, não preparavam suspensão, não, igual meu golfe, meu golfe não quica, porque ele é suspensão preparada, mano, a galera, antigamente, cortavam as molas, não tava nem aí, ó, e lá vai o Ninho, mano, aqui ele deu uma morgadinha aqui, vamos ver, até onde é que ele vai conseguir descer aqui, velho, lá vai ele, ó, olha, olha, olha que pegar em bala ali, já era, mano, olha que pegar em bala ali, como que o carro é rebaixado, então ele vai, ó, mano, tá bonitão, velho, socado, ó, olha aí as pedras, ó, cuidado, volta aqui, vai, calma, ai, ai, nossa, você viu que já agarrou o fundo ali, como ele tá rebaixado, ele vai quicando, ele vai freando sozinho, ó, olha, arrastando já, ó, nossa, mano, eu acho que esse carro não é muito longe não, hein, nossa, já arrancou o para-choque, velho, meu Deus do céu, olha isso, nossa, mãe de Deus, velho, vai dar ruim isso aqui, galera, ai, 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 calma, 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 nossa, é agora que ela vai pegar em bala, velho, nosso Deus do céu, olha, 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 lá vai descendo, 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 agora tá 70 por hora, velho, é um carrinho rebaixado, tem umas estradas, mano, que é lá pra testar a suspensão, depois a gente pode testar a suspensão com esses carros aqui, é, rebaixado, mano, o que vocês acham? Deixa nos comentários aí, mano, ele vai chegar longe, velho, ai, tem um negócio de terra aqui, ó, ele vai agarrar aqui, velho, ele vai agarrar aqui, ó, agarrou, não, ai, calma, 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 não apreemos cânico, mano, ele vai, ai, ele vai, mano, ele vai parar aqui, será? Parou o Ninho, ó, parou, mano, parou o Ninho, ó, mano, até que não quebrou tanto não, galera, não, ah, mano, olha a roda da frente, quebrou tudo ali, velho, meus amigos, ficou aí, então o Ninho já era, vamos descer agora com o golzinho, mano, vamos colocar aqui, na modo de marcha automático, descer aqui e tirar o freio de mão, vambora, olha o golzinho rebaixado, ó, vai pulando, sapo que pula, o golzinho parece estar mais, não sei não, hein, velho, aí, ó, nossa, mano, ixi, o golzinho está mais rápido, hein, o homem está quicando muito a traseira, nossa senhora, eu acho que essa avena que vai quicar mais, ó, porque a traseira dela é leve, olha aí, mano, o golzinho está descendo no Vasari, velho, meus amigos do céu, segura, segura, ai, calma, 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 Lloyd, calma, lá vai o golzinho, lá vai o golzinho, cheio de paixão, de catar, de catar, de caramba, mano, o golzinho vai como, olha, 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 meus, olha, 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 nossa, é muito da hora isso aqui, velho, tomara que vocês curtam aí para a gente trazer mais, galera, olha aí, tem uma cara com as pedras aqui, ó, aí, arrastou, arrastou no chão, mano, ó, ó, socado, velho, bora, golzinho, mano, a traseira está quicando muito a traseira do gol, velho, caraca, olha, olha, vai pegar 100 por hora, será? Mano, nossa, ai, ai, calma, 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 não peguei os cânico, vamos descer devagar, devagar e sempre, ó, chegou muito mais rápido do que o, do que o, do que o, o, o ninho aqui, velho, ai, 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 perdeu a traseira, calma, cuidado com o uno para não bater no uno aí, ai, olha o gol, velho, olha o gol, olha o gol, caramba, tá novinho ainda o gol, hein, mano, tá novinho ainda o gol, ó, ó, tá novinho ainda, mano, ai, ó, já era, quebrou o carro, já é, tá vendo que não pode ter carro sem suspensão, ó, você passa num buraco ali, você perde a traseira do carro, já era, velho, vamos agora de Saverovics, mano, colocar aqui, colocar neutra e soltar o freio de mão, aí, ó, nossa, olha como é que a traseira fica rígida, velho, nossa, essa saveirinha aqui, não sei não, hein, galera, por enquanto quem tá ganhando é o uninho, mano, porque o uninho, né, lembrando que a regra aqui, se o carro cair lá embaixo lá, ele perde, tá, como por enquanto o uninho ainda, ainda tem o Supra e a BM Zona, aí, tá vendo a traseira da, 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 da saveira, como é que quica, olha lá, é mais leve, mano, aí, ó, ó, eu já tive caminhonete rebaixada, velho, aí, no que caminho era fecho de mola, a minha não era suspensão com mola assim, igual essa aqui não, velho, era fecho de mola, então eu invertia a mola, o fecho de mola dela, rebaixava, velho, muito da hora, deu mesmo que rebaixava ela, ó, lá vai ele, mano, que cano, ó, mostra a frente, velho, meu Deus do céu, velho, olha, 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 nossa, não vira, não vira, quebrou a suspensão, ele não virou, velho, ele quebrou, ele quebrou a direção, velho, nossa, mano, olha a saveira, vocês viram a roda voando ali, velho, a roda voou, não sei pra onde, olha a roda ali, olha o pneu aqui, olha lá, nossa, mano, então chegou aqui, a, mano, a saveira nem desceu, ela quebrou a suspensão de tanto que cara quebrou a direção ali, mano, não foi parar ali, agora, BM Zona na pista aí, ó, vamos ligar, olha aí, a BM Zona, ó, que isso, hein, ó, que isso, hein, vamos lá então aqui, colocar manual, desligar ela, né, colocar manual aqui, soltou o freio de mão, as rodinhas, casou bem nela, mas ficou bonita essas rodas aí, ó, aí, vambora, velho, já tá meio velha mesmo, nossa, tá arrastando, ih, não vai descer muito não, velho, tá arrastando tudo, ó, só cada, bicho, meu Deus, ela tem só um, 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 um negócio só ali, ó, ela tem os vidros aqui, não é claro não, os de cá é escuro, os de lá não é, ó, lá, 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 nossa, mano, aí, tá quicando, tá quicando, vambora, eita, nossa, ela tá rápida, hein, meu Deus, ai, Jesus, ela não vai chegar lá não, velho, nossa, mano, aí, vai parar aqui, ó, não vai mais que isso, não, ih, aí, mano, não é possível que o uninho vai ganhar, velho, mano, ficou bonita essas rodas, não ficou, ó, aí, não é possível que o uninho vai ganhar, mano, vamos colocar aqui então, aqui, ó, tirar aqui o neutro, né, colocar no neutro, aí, soltou o freio de mão, desceu, agora o Supra, ih, o Supra não vai descer não, não é possível, mano, ah, porque tá arrastando, dá uma aceleradinha nele pra ver, ih, mano, o Supra não desce não, por causa, tá muito baixo, velho, eu já arranquei a mola dele lá, não vai descer não, velho, ih, vamos descer voado com ele então, aí, ó, nossa senhora, bora, vambora, vambora, Supra, meu Deus do céu, nossa, vai, BM, ai, nossa, mano, vou colocar um Mareia, um Fusca, uns carros, olha aí, mano, eu rebaixei demais o Supra, velho, não dá lá, o Supra já era baixo, eu arranquei as molas dele, ó, ficou pior, bicho, não vai, é, mano, não vai, é, carro, é, mano, infelizmente o Supra, mano, então quem venceu aí foi o, cadê o Ninho, o Ninho, mano, ele quebrou ali a roda, mas o Ninho foi o que venceu essa disputa aí, de descer na serra sem freio, com os carros rebaixados, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, espero você no próximo, obrigado pela presença, pela paciência, meu Deus do céu, você e sua família, valeu, falou, iau, fui!